Mas o meu padrinho disse assim, o que? Você vai voltar por causa disso? Agora que eu vou fazer de você o maior, o maior artista do Brasil. A cantora do Brasil. E eu fui mais uma vez obediente. Mas é tudo que ele queria. E sobre esse maior artista do Brasil, nós vamos saber um pouquinho mais ainda no programa de hoje, que a gente vai... Vamos para a cozinha, Cabrinho? Você sabe cozinhar? Você cozinha? Qual é o seu prato preferido? Olha, galinha, eu vou lutar. Mas esse é um papo para a cozinha, daqui a pouquinho. É o local parte que eu encontrei aqui na cozinha do apartamento do Calbi Peixoto, em São Paulo. Toninha? Sim. E aí, como é trabalhar com o Calbi? Ah, é ótimo, eu adoro. É? Como patrão, como é que ele é? Ah, é ótimo, 100%. Não tenho o que falar. Conzinho. Ela estava me dizendo que eu não aguento ter a voz do Calbi. Agora, conta, ele canta no banheiro, no chuveiro. Conta, vai. Ah, você me apertou. Ah, vai. Ah, não sei. Ah, não, mas você nunca ouviu aqui na cozinha o Calbi cantando? Muito, muito, sim, sem dúvida. É? Às vezes até eu chego e... Ah, e você aplaude. Aplaude, porque acho o máximo. Toninha, você já está com o Calbi há vários anos, mais de seis anos. Quando você veio para trabalhar aqui nesse apartamento, você sabia que era a casa do Calbi Peixoto? Sabia. Falaram que eu vinha trabalhar para o Calbi. E aí, como foi quando viu o Calbi assim? Você já era fã dele? Ah, era, mas assim, quando eu vi a primeira vez, eu fiquei mais emocionada, né? Porque não acreditava. Parecia que era brincadeira. Você olhava, olhava de novo. Olhava, olhava. Aí vi que era verdade. Olha, o Calbi me disse, agorainha, que ele gosta de galinha cabidela. Mas eu estava olhando aqui, quando eu cheguei, você está com filé mignon. O que você vai preparar para o almoço hoje? Moisés, bife, feijão preto, vou fazer chuchu refogado, fazer salada mista. Ele gosta de feijão preto? Gosto. Porque nasceu lá em Niterói, né? Ah, com certeza. Então aqui só o pretinho, feijão pretinho. Pretinho. Às vezes, uma ou outra vez, ele como outra. Mais e mais o pretinho. E a comida é boa? Temperinho paraibano? Paraibano. É, delícia. Gosta, né? Gosta. Eu estou vendo ali a carinha dele, ó. Calbi, é um anjo? Te ajuda, assim? O que é a Toninha para você? Ela é, a Toninha é uma ótima aluna, sabe? Uma amiga minha passou para ela o que ela deveria fazer, mais do que ela já fazia. E ela ficou assim, perfeita, sabe? Uma profissional perfeita, muito honesta. Muito dedicada à família dela. Tem dois filhos, sabe? Marido maravilhoso. A família dela é maravilhosa. E ela é uma amiga leal, sabe? Cuida muito bem da casa, sabe? Até mais do que devia. Mas essa minha amiga sempre diz, olha, Toninha, não deixa o Calbi. Olha, faça assim. É muito exigente, né? Você mora sozinho? Eu morro sozinho. E eu tenho muitos amigos. Inclusive, essa moça que passou essas coisas para a Toninha, é uma amiga, assim, de coração mesmo. Eu tenho muitas amigas, mulheres, então, demais. Demais, Claudete. Mas você mora sozinho. A solidão te assusta? Você tem momentos de solidão? Porque eu acho que a solidão pode pintar, por exemplo, num show com 30, 50 mil pessoas, em shows que você está até acostumado a fazer com muita gente. Você tem momentos de solidão? Não tenho, não. Não tenho, não. E gostaria de, se eu pudesse escrever um livro, eu gostaria de passar essa minha filosofia de vida para as pessoas. Seria muito interessante essa coisa. Quando o livro não vem, passa aqui. Qual é a filosofia de vida? É muita coisa. Por exemplo, eu sou uma pessoa paciente. Eu tenho amor por aquilo que faço. Eu gosto de cantar. Eu preciso ficar sozinho. Não tem nada a ver com solidão. Eu, para descansar, sabe? Eu preciso estar sozinho para meditar, para concentrar, sabe? Eu sou esotérico, sabe, Claudete? Acredito muito nas forças do espaço e tal, na luz que eu recebo na hora que eu estou no palco. Eu acho que, de repente, eu mudo, sabe? Começo a viajar, cantando. Parece até que eu estou drogado, mas não é, não. A música me leva a esse estado. Sabe, de espírito. Eu vi uma Nossa Senhora lá no criado-mudo do seu quarto. Desculpa, eu dei uma entradinha assim, dei uma olhada, né? Qual a sua relação com a religião, com Deus, com Nossa Senhora? É muito boa. Tem sido muito boa. Eu tenho a sorte de conservar a voz que ele me deu, né? Tenho a sorte de ter fé. Ter fé. Aquela Nossa Senhora, eu guardo, sabe? Eu olho para ela e peço, entendeu? E tem um outro mentor também colado na parede. Coisas assim, sabe? Tem uma santa de Portugal também que me deram lá. Eu guardei. E tem um terçozinho e tal. Então, eu sou muito... Tenho muita fé, sabe? Jesus em Deus. Nessas suas conversas com Nossa Senhora, com Jesus em Deus, o que você pede, Calbi? O que você pensa agora, daqui, para o futuro? Eu nem peço mais, Claudete. Eu agradeço. Agradeço. Me deu muita coisa, sabe? Muito. Eu sou uma pessoa muito feliz. Muito mesmo. Creio. Sou mesmo. Dá para se ver, não dá? Lógico, está aí, né? Está todo na cara, né, Toninha? Aqui em casa também, a gente já falou. Vivi cantando pela casa, né? E dizem que quem canta, seus males espantam. Você vê a música mais ou menos por aí? Muda o espírito da gente, muda a condição de cada um, dependendo do momento. Eu já não faço, não complico a vida. Eu facilito. Mas, realmente, cantar faz muito bem, para qualquer pessoa. Eu acho que todo mundo, até no banheiro, né? Canta um pouquinho e tal. Mas, o importante é a gente gostar de música, né? Todo mundo gosta de música, né, Claudete? Todo mundo. Então, eu fico muito feliz com tudo. A única coisa que eu, o meu hobby, que eu gosto, que eu amo, é cantar. Você perguntar, você gosta? Não gosta de nada. Nada. Não joga um baralhinho, não bate uma bolinha, não vai pescar. O que você faz, as horas em que não está cantando? Claudete, nada, nada. Nada, nada. Essa música me pegou. Graça-me, por favor. E não deixou mais nada aqui. Realmente não. Não gosto. E você viajou pelo mundo todo, praticamente, né? Foram muitas as cidades, países, locais diferentes. Tem uma casa no Rio de Janeiro, mas tem uma casa aqui em São Paulo, não sei se em outro lugar. Qual o lugar preferido para você? O lugar mais bonito? Um lugar que marcou? É Brasil mesmo, sabe? Qualquer lugar do Brasil. Eu adoro o Nordeste, adoro o Sul. Enfim, o Brasil, adoro. Aqui tudo é melhor. Aqui eu sou um ídolo maior, né? Aqui eu tenho uma carreira. Aqui eu tenho família ainda. Aqui eu tenho essa coisa generosa do brasileiro, de às vezes até permitir que a gente desafie numa música e tal. E eles estão lá aplaudindo. O povo canta, sabe cantar, né? Os shows que eu tenho feito são maravilhosos, sempre público fiel, conservador também, né? Então eu amo o Brasil por isso, porque nós somos sujênios, né? O povo mais diferente que eu já conheço no mundo. Bom, e para esse público brasileiro, ele tem um guarda-roupa inacreditável. São quantas peças de show, assim, de roupas. Eu vi aqui um pouquinho, que eu vou mostrar para você depois. Dizem que no Rio de Janeiro, nossa, lá então é de babá, né? Atenção, Calvino. Tem, tem muita roupa, não sei dizer quanta. Eu tenho baús na casa da minha irmã, assim, mortes, que eu guardo as roupas. Eu mantenho esse peso, esse corpo, assim, magrinho, já há muito tempo, né? Então as roupas, de vez em quando eu ponho uma roupa, assim, que era antiga. Serve. É, serve para hoje, é. Nossa, isso é um luxo, é demais, né? Ah, bom. Então é bom. Sorte também, né? Nós vamos mostrar esse guarda-roupa de São Paulo. Aliás, essa está elegante. Quem te veste? Tá bom. Ah, vou falar. Posso falar e falar com muito orgulho. Ele veste Silvio Santos, ele veste alguns artistas, ele veste gente muito importante, ele veste, me veste já há muito tempo, De Carlos. De Carlos é o melhor do mundo, até mesmo daqueles maravilhosos da Inglaterra, de Londres, que eu já fui lá, já fiz uma roupa lá, mas ninguém faz melhor que o De Carlos, sabe? Sapato, número? Sim, sapato de lá. Número? De Boston. E o número? É 42. Então, no próximo bloco, nós vamos mostrar o guarda-roupa do Calbi aqui em São Paulo. As roupas especialíssimas e as histórias dessas roupas e desses shows. Já, já. E aqui nós vamos mostrar um pouco do guarda-roupa do Calbi Peixoto. Vamos começar, Calbi, falando sobre esses casacos aqui maravilhosos, né? Ah, são bonitos, sim. Veste bem e, engraçado, usa-se nas saídas, eu uso nas entradas. Por quê? Para começar arrasando já. Arrasando, exato. As mulherada gostam de... Casacos lindos. Esse daqui, você disse que usou esse de pele recentemente num show aqui em São Paulo, Campinas? Campinas, já. E você entrou no palco com ele e tal. Você entrou cantando o quê? E aí eu cantei porque o salão estava frio, um pouco frio também, né? E entrei cantando... E por falar em saudade, onde anda você? Onde andam seus olhos? Que a gente... E veio imediatamente uma mulher, disse assim, me dá esse casaco. Você vende esse casaco e tal? Eu disse, quem sabe, né? Agora, olha, sapatos também os mais diferentes. Vamos começar pelos sapatos aí. Você não resiste a um bom calçado? Você compra no mundo todo, por onde viaja? Compre, sim, na Espanha. Compre, em Boston. Os sapatos, assim, esse é de Boston. Esse aqui é mexicano. Bonito, vermelho. Tem da França também. Tem muitos sapatos, assim. E ele guarda tudo, as roupas do show. Olha que bonito. É bonito, né? Diferente. Esse é francês? Olha. Olha que lindo, croco. Esse é de onde? Esse é... italiano, ó. Não é? É, italiano. Lindo, lindo italiano. Bom, nós vamos ver algumas das roupas também. Agora, me disseram que o guarda-roupa completo fica lá na Casa do Rio. Você mesmo falou que tem vários baús lá. Fica no Rio, na Casa dos Minos. Bom, esse aqui é uma roupa para cantar, por exemplo. É uma casaca estilizada. É uma casaca estilizada. Eu estive lá agora. Lindo, veludo liso. Bonito, né? Muito bonito. É uma roupa também de show. Não, peraí, peraí, Calbi. Peraí, volta aqui, veludo. Põe aqui e essa você cantaria... Vamos tirar o cabelo. Peraí. Vou fazer direito aqui. Essa daí você cantaria o quê com ela? Eu faria um show. Eu levaria duas roupas e colocaria essa aqui no final. Sabe? Porque ela é demais, sabe, Claudete? Olha, demais. E aí encerraria esse show cantando? É, cantando uma música brasileira, uma música francesa. Sabe? Uma Hava Naguila. Não, um pedacinho. Hava Naguila, Hava Naguila, Hava Naguila, Hava Naguila, Vênis, Mafá. Ai, que lindo. Vem cá, veludo alemão, fica aí. Linda essa roupa, maravilhosa. É uma roupa chique, né, Claudete? Bonita, né? É mais sóbria e tal. Mais sóbria, né? É Calbi Peixoto. Agora, Calbi, vem cá. Você usou em algum show? Te traz alguma lembrança essa roupa? Eu uso. Eu uso. Então, olhando pra ela, assim, você lembra de algum momento, de algum show? Prêmio Sharp. É. Coloquei no Prêmio Sharp. Eu e a Ângela Maria fomos homenageados, tá? Ganhamos o prêmio do disco, né? E tal. Então, eu coloquei no Prêmio Sharp. Arrasou. E o... Eu chamo de pavão. A roupa pavão. Tem que ter um nome, né? E essa daí, você cantou o quê com a Ângela lá? Eu cantei duas músicas, a pérola e o rubi. O amor é uma pérola clara, se tem o ardor de um rubi. Ai, que lindo. Vem cá. Pavão. A roupa pavão fica lá. Aliás, o que tem de gravata aqui, meu amigo? Nossa. Ih, caiu um. Cheio de gravata. Que lindas, hein? Bonitas, muito bonitas. Gravata você traz de outros países também? Vai viajando, comprando? Essas também são do De Carlos, ó. As gravatas italianas, me parece. Às vezes até me dá. Olha essa roupa que bonita. Essa é embrocado. Linda, linda. Vai um cordão aqui. Isso é bem indiano, né, Claudete? Bem indiano. Lindo. Então vai um cordão com uma pedra, sabe? Uma coisa bonita. E aí uma mulher, sabe, em Recife, foi no palco e disse assim. Veja, isso é roupa de príncipe. Isto é roupa de príncipe. Só um príncipe pode usar. Eu nem sei, eu não conheço. É? Eu acho que é mesmo. Eu acho que ela tem toda a razão, viu? Mulher sempre tem razão, viu, Calber? Falou que é de príncipe e é mesmo, né, gente? Olha. Já imaginou? Olha isso. Lindo.